Tudo bem? Então, estou passando aqui para esclarecer uma coisa que muitos de vocês vêm me perguntando sobre a música Letícia. Todos vocês viram que o Zé Vaqueiro também lançou depois da gente e eu vou contar o que realmente aconteceu aqui. Então, primeiramente a música chegou para um dos meus empresários, onde um dos compositores enviou e disse assim, ó, lança essa música que é hit, pega uma participação forte que essa aí já foi. Gente, eu fiquei tão feliz, não só eu como toda a minha equipe, pois realmente vimos que a música é um sucesso. No dia seguinte, Márcio Cassinho já estava produzindo com muito carinho, com muito cuidado e lançamos a música. Se passaram três dias e o compositor chegou para a minha produção e disse ó, o Zé Vaqueiro também vai gravar a música. Imediatamente perguntamos, quanto é para o Zé Vaqueiro não gravar a música? Pois queríamos a exclusividade. Ele disse assim, ó, a gente não vê problema aí o Zé Vaqueiro gravar, até porque é outro estilo, é forró, vocês são a rocha, então vocês trabalham daí, que ele trabalha de lá e está tudo certo. Até então, beleza. Lançamos clipe, foi investido tempo, dinheiro, dedicação. Para quem não sabe, eu venho lutando pelo meu espaço há 14 anos, jogando limpo, sem passar por cima de ninguém. E aí o compositor chega para a gente e diz, ó, o Zé Vaqueiro pegou a exclusividade da música. Automaticamente, a gente não pode mais trabalhar, né? Tiraram o nosso clipe do ar, tiraram o áudio da música lá no meu canal do YouTube, derrubaram. E eu fiquei muito triste, não sou eu como toda a minha equipe. Mas é assim mesmo, essas coisas acontecem, não teve briga, não teve nada. Desde já, eu desejo todo o sucesso do mundo aos compositores da música, ao Zé Vaqueiro. E só tenho a agradecer a todos vocês que vêm curtindo aí na minha voz, muito obrigado. Que Deus abençoe e dizer que em breve vêm novidades. E é isso, o melhor de Deus ainda está por vir e a vitória é nossa. Eu sempre falo isso aqui e eu creio muito que o meu Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que me prometeu. Vamos embora, obrigado de coração pelo carinho de todos vocês. É isso aí, sucesso para todo mundo, o sol brilha para todos e vamos embora. Valeu, gente! Tô na mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tô na mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na mídia. Tô na mídia.